Por gerações, minha família serviu e protegeu nossa cidade, seguindo os caminhos da tradição. A minha avó se dedicou ao espírito da raposa. Que a ensinou antigas técnicas de cura. Já a minha mãe escolheu o caminho da espada. Transmitindo habilidades tradicionais, através de treino e disciplina. Eu sabia que as duas queriam que eu seguisse os passos delas. Mas eu não consegui escolher. Treinar acalma minha mente. E me abre pro espírito da raposa. E essa ligação me deixa proteger quem não consegue lutar sozinho. Ambos me deixam plena. E fazem eu me sentir em casa. Por gerações, a minha família serviu e protegeu a nossa cidade. Seguindo os caminhos da tradição. Eu? Eu fiz o meu. Eu fiz o meu.